Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth, seja muito bem-vindo ao meu canal de receitas. A receita que eu trouxe hoje para vocês é um tutu de feijão delicioso, daquele que a gente dá aquela inovada no feijão, fica tudo de bom, mais couve refogada, com ovinho cozido, fecha com chave de ouro, tenho certeza que você vai gostar, mas antes de eu te ensinar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita e vir me falar o que achou. Então é só vim comigo para a minha receita. Nós vamos começar fritando 100 gramas de bacon, meia calabresa. Gente, aí agora a gente vai dar uma fritadinha neles e eu vou colocar só um pouquinho de banha, porque eu acho que dá um gosto muito saboroso, né? Tipo assim, uma colher de chá. Por quê? Porque tem bastante gordura do bacon, aí para não ficar muito oleoso. Aí você também pode ver que às vezes nem vai precisar da banha, porque só a gordura do bacon pode ser o suficiente. Depende do bacon que você comprar. Aí eu vou deixar até ficar bem fritinho. Agora a gente vai dar uma temperada com pimentão verde, vermelho e amarelo. De cada um eu coloquei 40 gramas, um pedaço pequeno, tá? Mas se você tiver dificuldade em encontrar o vermelho e o amarelo, aí vocês colocam só o verde. Uma cebola, Essa cebola é pequena. Um dente de alho grande. Aí aqui a gente vai deixar fritando bem esses ingredientes, mais ou menos de 3 a 5 minutos e já volto. Gente, ó, já deu uma refogadinha boa aqui. Aí agora eu vou adicionar 600 gramas de feijão cozido. Deu umas 3 colheres de feijão. Colocar um pouco de sal, né? O sal sempre a gosto. E também uma colher de chá de tempero baiano. Pode ser pimenta do reino. Você pode substituir também. Uns 200 ml de água. Experimente o ponto do sal quando colocar aqui a água. Eu vou adicionar um punhadinho de couve pra ficar bonito o nosso tutu. Aqui põe uma folha, mais ou menos. Eu vou usar também a farinha de mandioca grossa. Você vai colocando aos poucos, ó. Aqui é uma xícara de 200 ml. A gente vai dar uma misturadinha. Porque ele engrossa muito rápido. Você também pode estar usando a farinha de mandioca fina. Pode estar usando a farinha de milho amarela. Pode dar uma amassadinha assim no feijão. Porque geralmente tem gente que bate no liquidificador, né? Eu não. Já prefiro ir dando uma amassadinha aqui mesmo. E aí fica uns caroço inteiro, né? E outros amassadinhos. Gente, olha que delícia que fica esse frio. Agora eu vou fazer com vocês uma couve refogada bem rapidinho pra gente acompanhar esse tutu. Nós vamos usar duas colheres de sopa de azeite. Um dente de alho. Vamos deixar aqui, dar uma douradinha nele. Aí aqui nós vamos colocar a couve. Aqui eu tenho quatro folhas. Vou colocar sal a gosto. E aqui é bem rapidinho. Só dar uma murchadinha nela. Mais ou menos um minuto. Gente, aí eu vou colocar a couve aqui. 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 Aí eu vou colocar ovos cozidos aqui dentro. Eu cozinhei três ovos. Gente, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Eu já experimentei. Olha que lindo que ficou. Cremosinho. Gente, outra coisa que eu vou falar pra vocês. É muito importante. Quando vocês fizerem essa receita, vir me falar o que achou. Tá bom? Aqui nós amamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.